Obras no ginásio Morcegão estão em fase de conclusão lá na cidade de Andirá. Vamos acompanhar comigo nas fotos aqui? Olha só, tá aí pra você no vídeo. A prefeitura deve entregar aí o espaço no dia do aniversário de Andirá, que acontece no dia 14 de setembro, tá? Quem passa em frente ao ginásio de esportes, José Elis Feliciano, popularmente conhecido como Morcegão, um dos mais importantes e históricos equipamentos públicos esportivos de Andirá, que foi inaugurado na década de 80 na gestão do então prefeito Alário Abib, percebe o avanço das obras que já se encontram em fase de acabamento. Os velhos problemas de infiltrações e estruturas debilitadas foram resolvidos e o ginásio está renascendo imponente para ser entregue ao povo e cumprir o seu papel de integrar a comunidade em ações de democratização esportiva, socialização, prevenção e inclusão social, nos diversos projetos da Secretaria de Esporte e Lazer, entre os quais a Escolinha de Esportes. De acordo com o secretário da pasta, Juraci Bernardino, o local também terá um escritório amplo que servirá para a sede da secretaria. Ele informou ainda que o espaço possibilitará a ampliação do incentivo e treinos das equipes de várias modalidades. Olha só que legal, gente. A prefeita municipal, a Iônia Abib, está acompanhando de perto o avanço dos trabalhos e destacou a importância da obra para a comunidade, principalmente para as crianças e jovens. O secretário de Obras e Urbanismo destacou que falta pouco para a conclusão. A expectativa, segundo informou a prefeita, é poder entregar o ginásio oficialmente ao povo no dia do aniversário de Andirá, que será no próximo dia 14 de setembro. Para você que está acompanhando a notícia aqui no YouTube, não se esqueça, se inscreva em nosso canal, deixe o seu like e se puder comenta aqui embaixo também para ajudar o canal no YouTube da NPTV a crescer cada vez mais, beleza? Beleza?